É 30 mil! É 30 mil! É 30 mil! Ha 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 Uoooooooooooooo! Quer dizer É 30 mil! É 30 mil! É 30 mil! 30 mil! 30 mil não é muito, mas é muito Pra mim é muito 30 mil pessoas 30 mil Se fosse um real pra cada uma pessoa Era 30 mil reais E gente É 30 mil É 30 mil É 30 mil É 30 mil É muito mil 30 mil pessoas Olha só Todo 30 mil Todo 30 mil Agora eu tenho 30 mil Meu Deus do céu São 30 mil Meu Deus do céu São 30 mil Muito obrigada Olha só São 30 mil 30 mil Olha só 30 mil E o que? São 30 mil São 30 mil São 30 mil 30 mil Gente, muito obrigado 30 mil inscritos Parece pouco, mas pra mim é muito Fico muito feliz de ter 30 mil pessoas aí Já acompanhando o meu trabalho através da internet Gostaria muito de impactar a vida de vocês mesmo Eu escolhi esse nome Revolução vocal pro canal Não é à toa Eu quero realmente promover uma revolução vocal Assim como ela foi promovida na minha vida Eu quero ajudar vocês e promover essa revolução na vida de vocês Porque todo mundo pode cantar no mínimo melhor Eu sei que tem gente que me acompanha que são cantoras profissionais De diversos estilos Professores de canto Fonoaudiólogos Aspirantes Estudantes de canto De canto lírico De belting De tudo E eu fico muito feliz De saber que vocês confiam Esse bem tão precioso Que é a voz de vocês A minha orientação Eu vou fazer jus a cada um desses 30 mil inscritos E eu quero que o canal cresça cada vez mais Muito obrigado por vocês me ajudarem nesse sonho meu De atingir o máximo de pessoas possível E mostrar que todo mundo pode cantar sim Cantar bem Cantar bonito Gostar da própria voz Desenvolver o máximo potencial da voz E é isso E é isso Até os 40 mil Vamos crescendo Vamos promover a revolução vocal nesse país Porque a gente tá precisando de arte A gente tá precisando de arte De música De vibrar numa frequência melhor, maior, mais bonita Então vão espalhar a beleza Através desse instrumento maravilhoso Que é o instrumento mais perfeito que existe Que é a nossa voz Então se inscreve no canal Se você não é inscrito Clica em gostei Comenta, compartilha Me dá sugestão de tema Eu adoro trocar ideia com vocês Vocês estão me fazendo Crescer como professor Já estudei muito Mas eu tô estudando mais ainda Porque eu quero Entregar um conteúdo de qualidade pra vocês E ir além do que eu já fui até hoje Um beijo Até a próxima Tchau